O Fantástico Mundo da Geografia, com o professor Guilherme Claude. Olá, pessoal. Sou o professor Guilherme Claude. Vamos continuar a fazer a correção das atividades do PET-2 para as turmas dos nonos anos. O tema será a industrialização e as novas relações de trabalho, como desemprego, extinção de postos de trabalho e surgimento de novas profissões. Então, acompanhem comigo aqui. A parcela considerável do desemprego que se verifica atualmente no mundo está associada a mudanças estruturais na economia e é denominada de desemprego tecnológico ou estrutural. É correto afirmar que essa modalidade de desemprego é consequência de adoção de novas tecnologias de produção e gerenciamento industrial. Então, olha só. Primeira coisa aqui, nós já falamos aqui. A adoção de novas tecnologias e de produção e gerenciamento industrial é uma consequência do que nós estamos percebendo aqui que vai favorecer o desemprego. Então, apesar da adoção de novas tecnologias para aumentar a produção e gerenciar toda a estrutura industrial, ela vai ser o que? Norteador do desemprego, principalmente aquele que é o desemprego tecnológico. Quem tem conhecimento, a indústria absorve, mas quem não tem, ela vai demitir. Então, é necessário compreender esta nova relação no atual cenário, no mercado de trabalho. Então, olha só. O mercado de trabalho apresenta três tipos de desemprego. Desemprego cíclico ou conjuntural. Então, vamos lá. O desemprego cíclico ou conjuntural é um deles e caracteriza-se... Então, vamos lá. O desemprego cíclico ou conjuntural é um deles e caracteriza-se por um processo recessivo da economia. Então, vamos lá. Então, o processo recessivo da economia é uma característica do desemprego cíclico ou conjuntural. Observe a charge aqui. Não temos vagas. Aí você tem aqui, olha. E aqui você tem o quê? Alguém, né? Uma sola de sapato, simbolizando que ele foi mais um, né? Então, vamos lá. Sobre desemprego estrutural, qual o maior problema gerado pela falta de vagas na vida social? O desemprego estrutural é resultante da modernização das estruturas produtivas e de trabalho, que ocorre com a mecanização e automação nos processos de produção e com o aprimoramento dos processos de trabalho. Pessoal, essa é uma questão muito interessante. O desemprego estrutural é resultante dessa modernização produtiva, sim. Aumenta-se a produção, aumenta-se a estrutura da empresa, né? Nesses processos de cada vez mais, produzir cada vez mais. Mas nós temos que entender também que a qualificação do funcionário é necessário, tá? Bom, o desemprego conjuntural é algo que pode afetar diretamente a economia do mundo. O que é desemprego conjuntural? Dê exemplo de uma forma desse tipo de desemprego. Então, vamos lá. O desemprego conjuntural é provocado por uma situação temporária, quando o país enfrenta dificuldades econômicas, pode ocorrer queda na produção industrial e agrícola, e diminuição das vendas no comércio e nas prestações de serviços. O resultado é a eliminação de muitos postos de trabalhos e o aumento do desemprego. Os postos de trabalhos perdidos durante um período econômico desfavorável tendem a ser recuperados com o fim da crise. Exemplos, vendedores de lojas e departamentos, trabalhadores da indústria e transformação, né? Por aí vai. Ora, nós estamos diante de uma pandemia, certo? Ok, muitos perderam seus empregos diante dessa pandemia. Então, nós estamos percebendo que, quando melhorar, talvez aí volte o quê? Ao que era, sim. Não sei se é o que era antes, mas de um patamar semelhante. Então, gente, essas questões aí também têm que ter uma relação entre si, né? É necessário compreender isso tudo. Bom, observe as imagens abaixo e responda as questões 4, 5 e 6. Aqui você tem colheita do café no início do século XX. Aqui tem uma linha de montagem da indústria automotiva na década de 50. Aqui tem uma colheita mecanizada na África do Sul, mais recente, 2018. E aqui, mais recente ainda, uma linha de montagem robotizada na China. Então, vamos para as questões a seguir. Que diferença você nota entre o trabalho retratado nas imagens mais antigas e nas mais recentes? Gente, olha aqui a diferença. Aqui. Um era manual, o outro era mecanizado. Um era mais rústico, o outro já é o quê? Robotizada. Então, é isso que vocês têm que entender. Observa-se, por meio das imagens, o processo de transformação nas relações de trabalho e no processo produtivo. Nas imagens, podemos perceber que no começo do século XX não havia mecanização, enquanto que durante a década de 50 houve investimentos na linha de produção, até chegar ao século XXI com a modernização do campo, a chegada da indústria contra 4.0, mudanças no posto de trabalho, cada vez mais as atividades repetitivas que exigem pequena ou nenhuma qualificação do trabalhador, e até mesmo aos de nível técnico, como as de pintor industrial, os de torneio mecânico, estão sendo substituídas por quem? Máquinas ou robôs. Essa relação é muito importante, tá? Quais são as vantagens da substituição da mão de obra por máquinas e robôs? Essa substituição é vantajosa? Para quem? Bom, vantagem. Em muitas fábricas, não são mais os trabalhadores que realizam determinadas atividades, mas sim modernas, maquinários. Assim, um serviço que antes era executado por dezenas de pessoas, passa a ser agora operado por apenas um responsável para manter e operar os softwares, que irão guiar toda a linha produtiva. Com isso, haverá aumento de produtividade e eliminação dos postos de trabalho. Haverá mais lucro e competitividade no mercado. Essa vantagem é vista pelo lado da empresa que ganha com o lucro das vendas de seus produtos e maior produtividade a um custo bem menor. Pessoal, então a vantagem é de quem? Só para a empresa. Mas, por quê? Porque vai eliminar muitos postos de trabalhos com a substituição, tá? Com essa substituição. Agora, em sua opinião, qual seria a principal desvantagem do processo citado na questão anterior, no que se refere ao trabalho? Bom, pessoal, agora eu deixo essa questão para vocês, porque é uma resposta pessoal do aluno. Porque, em sua opinião, Então, você vai ter que estabelecer essa relação, despertar esse senso crítico para que vocês possam compreender essa relação anterior e do passado para hoje no presente. Olha aí, mecanização do campo e aqui, nessa robotização do hoje, tá? Pessoal, então é necessário que vocês façam esse exercício, tá? Esse exercício de despertar esse senso crítico, tá? Para isso é necessário ler muito, né? E estudar, né? Por algum livro e pesquisar, tá bom? Fico por aqui. Até mais, pessoal.